Vai, Zay, Zay, vim para este lado, vim para este lado. Está a gravar, está a gravar, Zay. E a expectativa também é que a gente tem a força do mundo. E para produzirmos o melhor e tentar nos melhorar, por favor. Nós temos uma massa incrível de gente, a verdade é que o ponto entre nós passava. Achei extraordinário. E é incrível a força do mundo. Olha, 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 desculpa! Esta é a sinal. É a sinal da sala fria? Não, nós por dentro é muito pequeno, mas em baixo não são um fias, duas festas belas e com estes batos maravilhosos. Também vai ter um momento aqui. Alvista!